Deixa eu passar uma questão muito importante, muito interessante, que as pessoas costumam me perguntar bastante aqui. Quando elas questionam se a árvore precisa de sangria ou não precisa de sangria, é relativo, depende muito de espécie para espécie. Tem espécies que elas realmente exigem a sangria, porque são mais delicadas no transplante, e tem árvores que são menos delicadas. Então depende, como a gente tem uma lista muito grande, aí cada caso a caso a gente vai passando para vocês o que precisa de sangria, o que não precisa, o que dá para entregar de bate e pronto. E uma outra dúvida também que sempre surge é, quando a árvore é sangrada, ela perde as folhas? Então aqui a gente está com um exemplo real para vocês. Então aqui a gente tem uma sapcaia, lecites pisones, é uma árvore nativa, é uma árvore linda, é uma árvore de grande porte, ela atinge de 20 a 30 metros, é uma árvore de madeira dura. Então você percebe, ela está sangrada, descansada, mais uns 15 dias, mais ou menos, ela já está prontinha para ir para o cliente, e ela vai nesse formato. Agora, questão importante, não quer dizer que ela vai chegar assim no cliente, que ela vai ficar assim. A gente frisa e reforça a questão de tirar as folhas na hora do transplante. Ah, mas ela já está descansada, ela não perdeu as folhas, precisa? Precisa, porque na hora que você realmente retira ela, é a hora que ela tem um sofrimento maior. E ela chega na casa do cliente, ela vai precisar de toda a energia. Então a gente tira as folhas para diminuir a área de transpiração, e ela reagir melhor e se adaptar melhor no solo novo. Então é por isso que a gente força, reforça e pede. Tire 70% das folhas, pelo menos, e em dois meses ela volta a ter de novo essa copa linda que vocês estão vendo aqui.